Música Fala pessoal, o Vitor aqui, o vídeo de hoje como vocês estão vendo é mais de Pokémon Stadium Jogo exclusivo para a Nintendo 64 Eu vou pular essa parte aqui, que eu não lembro como é que configura Eu tenho que configurar meus controles aqui ainda Tá tudo trocado aqui, peraí Eu vou... deixa eu ver aqui opções, se tem alguma coisa Tá, não tem nada demais Eu tenho que configurar os controles aqui, que eu tô usando controles de Xbox no emulador de Nintendo 64 Os botões estão todos trocadaços aqui Vou trocar aqui, peraí galera, já volto Tá, já voltei aqui, já tô no menu principal do jogo E... eu acho que eu vou colocar no Stadium mesmo E a gente vê alguma... Deixa eu ver... Prime Cup Vou botar a Poké Cup mesmo Que é a... que é normal, não tem nada de muito especial Poké Ball, beleza Aí são oito carinhas, se eu não me engano Vamos lá Escolher os Pokémons agora Charizard, óbvio Meu Pokémon favorito Óbvio, óbvio, óbvio Ahn... Vou botar o Butterfree Idiote Pikachu 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 Raio Chu Não, deixa o Pikachu mesmo Ahn... vamos ver o que mais que a gente vai escolher aqui Cadê o Gairados, mano? O Gairados é muito épico, velho Ah, tem o Gengar Colocar o Gengar E... cadê o Gairados? Gairados Cadê você? Tá aqui Beleza Ahn... Charizard, Butterfree Pidiot, Pikachu, Gengar Gairados Ahn... Chuchu, chuchu, chuchu Não, eu acho que eu vou trocar Acho que eu vou trocar o Pidiot Eu vou colocar... Algum Pokémon Psíquico Vou colocar o Alakazam, velho Alakazam Cadê o Alakazam? Aqui embaixo Eu sou um idiota Passei por ele e nem vi Então, colocar o Alakazam No lugar do Pidiot Até porque eu já tenho Eu tenho o Butterfree E tenho o Charizard já Voadores Não tem porque eu ter outro voador, né? Mesmo ele sendo normal Né? Agora Pikachu Como primeiro Espero que ele não coloque Algum Pokémon Que tenha vantagem sobre mim Tá, colocou o Machop Tá, vamos ver Vamos testar aqui Como é que é os botões aqui Meu Deus Esse Beleza Tá Já sei quais são os botões já Ah, vamos ver Eu acho que eu vou usar Slam Só pra ver O quanto que eu tiro dele Vamos lá É, foi uma quantidade considerável Karate Shop Karate Shop Tá, também não tirou muito de mim, não Eu tirei mais dele do que ele de mim Deixa eu ver Por favor, pega Por favor, pega Por favor, pega Pega, 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 pega Pega Show Tá paralisado Ah, mas ele usou o poder assim mesmo Mas vai errar Uh, falou otário Ah, vamos ver Vamos usar um Thunderbolt agora Só de leve Ué Nossa, apertei muito errado, mano Que tosco, velho Tô acrente que eu tinha usado Thunderbolt, mano Ai, meu Deus Vai errar de novo Vai errar Uh, otário Tá paralisado Vai morrer agora Agora já era, amigão Aquele abraço Vou usar o Slam logo pra Pra não usar o PP do Thunderbolt Já que eu errei da outra vez Aquele abraço pra você, hein Vamos ver quem que ele vai usar agora Vamos esperar pra ver O outro lutador Beleza Vamos usar Thunderwave de novo Só pra já garantir que ele vai ficar paralisado Paralisa aí, filhão Beleza Ah, não conseguiu atacar, né, otário Ai, 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 ai Vamos usar Thunderbolt Aquele abraço, hein, ai, 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 ai Não, não conseguiu Será que ele vai usar mais um lutador, mano? Não é possível Ah, usou aí, calça Vamos lá Vamos usar Thunderwave de novo, marotamente Paralisa um perelepão doce Já pra paralisar Anegades O que agora? O que agora? Tá paralisado Vai, você não vai atacar Droga Usou ácido Só espero não ficar envenenado Nossa, tirou bastante dano Vamos usar agora aquele Thunderbolt Já pra Deixar as coisas chocantes Nossa, são muito piadeiro Nossa, aquele abraço Nossa, usou ácido de novo Nossa, 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 nossa Quase que vai pra vala Acho que eu vou usar esse golpe de luta aqui Só pra dar uma variada Já que a luta vai acabar mesmo Espero que mate Falou, amigão Aquele abraço pra você, hein Ah, essa foi mole Essa foi mole, foi tranquila, foi sussa Ganhamos um continue extra ali agora Vai, vamos mais uma, vai Eu acho que dá pra ir mais uma nesse vídeo ainda Vamos mais uma Mais umazinha agora No vídeo de hoje O cara tem Três pokémons de planta E três de choque Falou Vamos lá Bom, vou começar Acho que com o Charizard Porque aí Ele deve usar o de planta primeiro Com certeza Daí eu já me dou bem Vamos lá, usa o de planta aí, amigão Otário Ai, 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 ai Vou usar Fire Spin, mano Não vou usar Fire Blast, não Fire Blast vai ser muito Oned Na cara da sociedade Vamos ver se ele vai de primeira Em um hit só Nossa, nem foi um hit só Não sei como Aquele abraço Vou usar o Fly agora Ah, regou, né Viu que fez bosta, né, amigão Já era, depois você vai ter que voltar com ele Não tem jeito Ah, mandou o Pikachu Bom, vamos usar o Fly aqui de novo agora Que eu não sei porque ele não usou antes, né Mas tudo bem Beleza Me acerta aí agora, amigão Puta, andei o Wave Falou Falou que você vai me acertar assim Ai, ai, ai Segura esse Fly agora aí Na tua força Segura aí Nossa, não foi muito efetivo Tá, usou o golpinho de luta lá Igual a mim também Nossa, tirou Tirou um bocadinho também Tirou Um bocadinho Vou acabar com essa bagaça logo Vai, mano Mandar um Fire Blast logo Pra Acabar com essa brincadeira Aquele abraço, Pikachu Chora não, cara Ai, ai Vamos lá Quem que ele vai usar agora Vamos usar mais um de choque, né Nossa, ele mandou o Bulbasauru de novo Já vou capotar esse teu Bulbasauru também, filho Quero nem saber Quero nem saber Já voltou Já vai voltar Já Já voltou E indo embora, já Quero nem saber Toma esse Fire Blast aí Capota aí, amigão Vamos ver Agora ele vai usar um de choque, com certeza Usou outro de planta Mano Nossa, mano Que idiota Usar o Fire Blast de novo One hit, one kill Obviamente vai ser super efetivo E vai levar ele todo Ha, ha Ah, amigão Aquele abraço Essa copinha é muito fácil, cara Treta mesmo é Entrar naquele No ginásio lá E ir capotando todo mundo Depois se enfrenta o Mewtwo no final Aquilo lá que é treta de verdade Isso aqui é É sussa Ha Ai, ai Mas é isso aí, galera O vídeo de hoje aqui era o gameplay básico Aqui do Pokémon Stadium Pra gente relembrar um pouquinho desse jogo Juntos aqui Esse jogo que eu joguei muito, cara Mas joguei muito Era mais da hora jogar com os amigos, né Era mais divertido, era mais emocionante Era adrenalina pura jogar isso aqui com os amigos Mas, enfim Jogar contra o computador também era daorinha Dependendo da Do nível dos carinhas, né Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse videozinho aqui Pra gente relembrar um pouquinho Do Pokémon Stadium Juntos Se vocês quiserem mais gameplays desse vídeo Desse jogo aqui Deixem aí nos comentários Dependendo de como for o feedback de vocês Eu trago mais vídeos do Pokémon Stadium Do 2 também E por aí vai Então é isso aí, pessoal Se você gostou do vídeo Não deixe de deixar o seu gostei Seu favorito Pra ajudar na divulgação e avaliação do vídeo E se inscrever no canal também Caso você não seja inscrito ainda Então é isso aí, pessoal Valeu, um abraço E até o próximo vídeo Fui!